A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No entanto, essa jornada foi marcada por desafios e frustrações, como muitas pessoas enfrentam a tentar estabelecer-se neste setor. Passei por várias tentativas falhadas, gastando tempo e dinheiro em cursos e produtos que prometiam sucesso, mas sem obter os resultados esperados. Como sou persistente e religiante, continuei em busca de algo inovador e, por acaso, encontrei a OnPassive, uma plataforma de ferramentas e produtos online baseada em inteligência artificial. Descobri essa oportunidade ao ler um comentário de uma notícia num jornal desportivo online e, motivado pela possibilidade de sucesso, decidi investir os 97 dólares pedidos. Na altura, cerca de 84 euros. Isto para me tornar um fundador da OnPassive. Embora inicialmente fosse cético, pensei que a perda financeira seria relativamente pequena em comparação com o que já tinha investido noutros supostos negócios. Então, depois de me conseguir tornar membro da OnPassive, pesquisei e entrei em contato com o fundador que tinha publicado o link que eu tinha descoberto e tentar saber mais acerca da OnPassive. Assim, comecei a entender o funcionamento e o propósito da OnPassive. Passei a assistir às conferências semanais com o fundador da OnPassive, o Sr. Ash, e outros líderes importantes da comunidade, onde eram discutidas atualizações e estratégias para o sucesso na plataforma. Apesar das dificuldades iniciais, especialmente devido à barreira do idioma e inglês nesses webinars, persisti procurando informações e aprendendo novas competências para me manter sempre atualizado sobre a OnPassive. Ao longo desta jornada, aprendi habilidades que antes não dominava, como a criação de vídeos, o aperfeiçoamento do meu inglês e técnicas de comunicação para promover a OnPassive para outras pessoas. Tenho a forte convicção de que a OnPassive tem um futuro promissor e será uma ferramenta capaz de transformar vidas, incluindo a minha e a da minha família. O meu maior objetivo é alcançar o sucesso e a liberdade financeira, para poder passar mais tempo com a minha família e realizar um dos meus maiores sonhos, poder ajudar pessoas em dificuldades. Para além disso, sonho em contribuir para a implementação de tecnologias avançadas de saúde, através da tecnologia das MedBets e desejo que, num futuro muito próximo, sejam criados centros de atendimento com MedBets, com o apoio e patrocínio da OnPassive, para que pessoas com problemas de saúde em todo o mundo possam ver todos os seus problemas de saúde resolvidos, independentemente das suas condições financeiras, suas crenças ou raças. Vejo a OnPassive como um meio para alcançar essas metas e acredito que o impacto da OnPassive será global e transformador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho